Bom, gente, depois de alguns minutinhos, a Vanessa terminou a maquiagem, tá aqui desse lado. A gente até brincou, né? Tomei um pouquinho de sol em Los Angeles e olha só o que aconteceu. Olha, gente, o trabalho da Vanessa é realmente incrível, é super bacana. Quando ela fez essa demonstração, para as pessoas entenderem como é o make mesmo de cinema, né? Que você fez uma simulação de uma queimadura. É, eu simulei uma queimadura, digamos, de terceiro grau, né? Ainda não tá bem, assim, realística, porque eu não queria manchar todo o seu rosto, fazer aquela coisa toda. Mas tá legal pra mostrar o que se pode fazer. Para as pessoas entenderem como é o trabalho. Exato. Você também faz outros tipos de trabalho também? Faço outros tipos de trabalhos, como eu falei, desde beauty, maquiagem mais natural até o mais extremo, assim. O que é mais difícil? Com certeza o mais difícil é a maquiagem prostética. que você tem que preparar várias coisas, tipo, é como se estivesse fazendo uma construção com argila, como se estivesse construindo mesmo a pessoa. E depois esculpir o rosto da pessoa. São vários detalhes. Essa maquiagem aqui, por exemplo, dura quanto tempo? Bom, geralmente essa maquiagem é feita pra durar por 12 horas, porque esse é o limite que a gente grava, assim, né? Mas, tipo, dependendo do clima, se estiver muito quente, a gente tem que estar retocando. Adorei conhecer um pouquinho, entender melhor esse trabalho de vocês. Agradeço imensamente de você ter passado esse dia com a gente, juntamente aqui com o Marcelo, né, que compartilhou com a gente. Marcelo de Cascavel do Paraná, contou pra gente um pouquinho aí desse mundo, né, do cinema. Sim, aham. Quem quiser saber mais sobre os seus trabalhos, ou até mesmo ter acesso, ah, Marcelo filmou, mas eu quero conhecer um pouquinho dos filmes dele, como faz? Nós temos uma página no Facebook, e nós temos também uma página no YouTube que a gente usa, é youtube.com ou facebook.com barra WeWriteProductions. E o seu, Vanessa, como que a gente faz pra conhecer mais sobre os seus trabalhos? Bom, se você quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, também tem a minha página também no Facebook, que é Vanessa Venancio Makeup Artist. E o meu website, que eu acho que através do meu website você consegue entrar no meu Facebook, que é www.vanessavenancio.com. Legal, gente. Obrigada pela disposição de vocês, adorei conhecer o seu trabalho. E é claro, né, gente, pra você que quer saber mais informações ou quer rever a nossa matéria, é só acessar o nosso blog, ericocazac.com.br. Música